E 15 girafas capturadas na África e importadas para o Brasil foram apreendidas pela Polícia Federal num resort em Mangaratiba, na Costa Verde, aqui do Rio. E elas estão sob os cuidados do Ibama depois de denúncias de maus-tratos. As 15 girafas trazidas pelo Bioparque do Rio de Janeiro estão em um resort safari em Mangaratiba, na Costa Verde, num galpão sem iluminação. Nas jaulas, de 40 metros quadrados, três girafas, quando o Ibama pede dois animais em um local de 600 metros quadrados. Defensores de animais acionaram a Polícia Federal e o Ibama. Fotos mostram machucados dos animais. Minimamente, o animal precisaria ter uma área coberta, protegida da chuva, protegida de alguma intensidade de vento, caso ele quisesse se proteger. Você tem que ter uma área externa para que o animal consiga ter esse ambiente livre, o animal precisa se movimentar ali. Três animais em 40 metros quadrados, se eles querem deitar no chão para fazer algum tipo de rolamento, coçar as costas, eles vão ter uma certa dificuldade. Na última quarta-feira, agentes da Polícia Federal e do Ibama estiveram no resort, onde os animais ficariam até se habituar aos novos tratadores. Ao todo, 18 girafas foram importadas da África, com autorização do Ibama, mas três acabaram morrendo em uma tentativa de fuga. As outras 15 foram apreendidas e ficaram sob responsabilidade do Ibama até o fim das investigações. O diretor de operações do Bioparque e o veterinário responsável pelo cativeiro no resort foram presos em flagrante e encaminhados para a sede da Polícia Federal. Depois de assinarem um termo, eles respondem em liberdade pelo crime de maus-tratos, que é previsto na Lei de Crimes Ambientais. Três instituições entraram com uma ação na Justiça do Rio, pedindo esclarecimentos e a cobrança de multas, além de um milhão de reais por danos coletivos por causa das três girafas mortas. Quais não sejam constatados maus-tratos ou uma importação ilegal, o Bioparque, o Grupo Cataratos ou quem quer que seja, terão que responder na Justiça por isso. A Justiça determinou que o Bioparque faça obras emergenciais em 30 dias e que as girafas sejam colocadas em espaços adequados em 48 horas. Enquanto esperam, as girafas seguem no galpão e entre uma visita e outra dos agentes de fiscalização, mesmo selvagens mandam um carinho para a câmera. Bom, em nota, o Bioparque do Rio ressaltou que não há ilegalidade no processo de importação das girafas, que inclusive foi acompanhado por uma equipe técnica especializada. E disse ainda que o espaço destinado aos animais no Resorte Safari em Mangaratiba foi aprovado pelas autoridades competentes.